Aprenda a configurar o protetor e o bloqueio de tela e também aprenda a utilizar o gerenciador de energia no Zorin OS Lite. Clique no botão Iniciar, Configurações, Maximize, clique em Protetor de Tela. Aqui, por padrão, o protetor de tela será ativado após 5 minutos, sem nenhum movimento, sem nenhuma utilização do notebook ou computador. Como tema, você tem as opções Tela em Branco, Aleatório, Apresentação de Slides, onde você poderá adicionar fotos ou até mesmo vídeos ao clicar nesse ícone com formato de olho. Tem outra opção, que é Quadrado de Arte Pop, em XFCE Flutuante. Após a ativação do protetor de tela, o bloqueio da tela também ocorrerá automaticamente. Então, por exemplo, após qualquer movimento no mouse ou toque em tecla, a tela será ativada novamente e será preciso digitar a sua senha. Vou clicar aqui em Bloquear Tela. Para que esse bloqueio de tela com o pedido de senha não ocorra automaticamente, você terá que alterar os minutos aqui. Por exemplo, 5 minutos e bloqueio de tela com 1 minuto. Para que o protetor de tela não aconteça, você poderá desabilitar ao clicar nesse ícone. E se você quiser que o bloqueio de tela não ocorra, é só também clicar nesse ícone para desativar a função. Então, essa opção simplesmente não funcionará. Clique em Todas as Configurações, Gerenciador de Energia, em Geral e na opção Botões, você poderá atribuir uma função a cada um deles. Por exemplo, quando você apertar o botão de liga e desliga, aqui ele está como Suspender. Mas você poderá escolher entre não fazer nada, Suspender, Deslizar ou Perguntar. Quando o botão de suspensão for pressionado, você também poderá atribuir uma função. Se a opção de hibernar existir, você também poderá fazer isso, assim como em Bateria. Ao ativar Manipular Teclas de Brilho da Tela, você poderá alterar os níveis da contagem de brilho. Por exemplo, aqui você terá 20 níveis de alteração do brilho. Ao ativar Exponencial, esses níveis terão uma graduação mais lenta até atingir o máximo de acordo com o seu clique. Em Sistema, você poderá definir um tempo para a suspensão, a partir dessa barra. Essa é a função da tampa e ela está configurada para bloquear a tela. Mas se essa função estiver desativada no bloqueio de tela, ao baixar a tampa ela não ocorrerá. E aí você pode escolher entre a suspensão, desligar a tela ou bloquear a tela. Esse é o nível de alerta da energia da bateria, de acordo com a porcentagem. E com ela em nível crítico, você poderá ativar a suspensão, desligar o notebook ao computador, ou então perguntar o que você quer fazer. E com a suspensão, a tela também será bloqueada, se o bloqueio de tela estiver ativo. Em Tela, você poderá configurar o tempo de tela em branco, colocar em suspensão ou até mesmo desligar. Como também a questão do nível de brilho e o tempo onde ele será ativado. Mas se você não quiser que o bloqueio aconteça, e a tela mantenha-se ativo o tempo inteiro, é só ajustar aqui, ou então clicar nesse ícone. E no caso da desativação desses modos, ele também funcionará para o modo conectado. Aqui em dispositivos, ele oferecerá dados sobre a conexão na tomada, e também a situação da bateria. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado!